Tá vendendo os cachorros também? Ah, cinco pecinhas aqui, dois reais. Dois reais. Dois reais. Espetaculoso, gordo, aranha, mano. Esse busão é japonês. Quanto que é um desse aí? Esse tá setecentos. Setecentos. Será que esse hidrante tá à venda também, mano? Ou ele é daqui mesmo, mano? O que vocês acham? Cinco ou com certeza? Vira, vira, vira de novo aí. Confia, pai. Funcionando. Confia. As oportunidades tão voando, fi, aqui no Rio de Janeiro, ó. Borracha, pega a visão aqui, ó. Achamos aqui uns anime aqui. Os anime não, cara. Uns HQ aí. Diferenciado no rolê. É que uns brinquedinhos aqui, o mano colocou aqui. Tem uns óculos aqui, ó. Cadê? Tá vindo, tá vindo. Foi embora, ninguém viu. Aí tem uns joguinhos aí de Wii, de Play Taze. É muito feio. E que jogo que é esse? Vira, vira, vira de novo aí. Confia, pai. Funcionando. Confia. Olha, ele tem uns controlezinhos, tem uns cartuchinhos ali de 64. Aí, Portugal. Chama a banquinha do Mário aqui, ó. Quer mandar um salve pra ele? Opa. Ó. Fala aí, Portugal. Beleza? É nóis aí, ó. O Mário aí, ó. Chama a banquinha dele aqui, ó. Tem umas oportunidades aqui. Isso aqui é de que ano que é isso aqui? Isso aqui é anos 60. Anos 60? Eita, péssimo. 60 pra 70. Esse aí já deve ser inisitado. Isso é brinquedo americano? Isso já... Isso é... Não, isso é da... Glashlit. Eu acho. Porque eu tenho tantos que eu confundo. Quanto que é um... É da Glashlit, é brasileira. Glashlit. Quanto que é um brinquedinho desse aí? Esse tá 500. 500 conto. Bicho, eu não conheço nada. E esse busão aí? Esse busão é japonês. É japonês. Tá, péssimo. Quanto que é um desse aí? Isso é 700. 700. Show de bola. Ó, os meninos tão ligando pra mim aqui, ó. Deixa eu atender aqui. Show de bola. Obrigado, Mário. Desabençoe. Valeu. É nóis. Se não quiser depois, não tem Facebook? Tem? Dá uma procurada no ano dele, então tô lá, Mário Amaral. Tá. Eu adiciono, adiciono. Eu peço teu canal lá também, direitinho. Demorou. Obrigadão, desabençoe. Valeu. Obrigado. Olha, rapaziada. Olha, rapaziada. Aqueles radinhos antigos aqui da hora. Aí tem umas televisãozinhas das antigas também, da Filco. Bonitinho. Um lampião. Olha esse quadro. Esse quadro aqui é bonito, hein, mano? Aí tem aqui um monte de coisa aqui. Olha que garrafa da hora, mano. Essa garrafa aqui é diferenciada no rolê, mano. Esse negocinho bem... O que é isso aqui? O Iris TV aqui, ó. Ó. Outro avião na feira do rolo, fi. Mas não para de passar o pião aqui, ó. As oportunidades tão voando, fi. Aqui no Rio de Janeiro, ó. Praça 15. Isso é doido, velho. E aqui tem os discos de vinil, né? LD não tem nenhum, como sempre. Mas, ó. Tá cheio de muambina de qualidade aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, mano. A feira aqui da Praça 15, ela é bem simples, é bem humilde. Né? Inclusive, a galera que estiver acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, que isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. E agora a gente tá filmando feiras do rolo de outros estados. Olha que da hora, mano. Então, o canal tá progredindo aí. Hoje nós estamos aqui na Praça 15, no Rio de Janeiro. Né? Vou mostrar aqui mais algumas coisinhas aí, ó. Ó, tem uns videogames ali, ó. Tem uns videogames ali, tem um Sonic. Tem Play 2 ali, dois Play 2. Tem um CDzinho do Sonic ali, tem uns legocinho de Atari. Ali um Super Nintendo Clone ali. E olha só. Rapaz, é Star Wars aqui? É, Star Wars. Esse aqui também é esse bonequinho com as garras aqui? Não, esse boneco é da série do Lego Movie. Lego Movie? É. É bonito esse aí, mano. Quanto que é um desse aqui? Não tá marcado? Não, esse não. Esse tá saindo 80. 80 conto. Só de raiva. Aí tem uns trator, tem um avião. Outro avião na Feira do Rolo, Filme. Mas não para de passar avião aqui, ó. Ó esse outro aqui. Esses aqui, eles já são pré-montado ou tipo você que faz pegando dessa caixa aqui? Alguns sou eu que faço. Alguns são conjuntos, né? Outros são conjuntos. Você vê o do Mario que ele faz com o Mario. Esse aqui é conjunto. Esse é conjunto. Esse é conjunto. Esse aqui. Olha aí, borracha, ó. Chama aqui umas notas, umas cédulas antigas. Tem bastante cédula. Olha aí, aqui tem uns pingentinhos aqui. Tem uns discos de vinil aqui. Aí tem umas fitinhas take aqui das antigas, né, mano? Essas aqui. Quem já teve a oportunidade de usar uma dessas sabe como é que é, mano. Aqui, eu sei lá o que é isso aqui. Acho que isso aqui é umas caneleiras e umas... Ah não, isso aqui deve ser bagulho de boxe. Tem umas luvas de boxe aqui. Um bonequinho aqui, que é que dá hora. Aí tem uns cachorros. Tá vendendo os cachorros também? Não. Os cachorros é de graça. Os cachorros aí dormindo aí. Tudo dois contos aí, ó. Tem um monte de coisinha ali, ó. Da hora. As oportunidades aqui no Rio de Janeiro aqui é baratinho. Um parado lá em São Paulo, ó. Dá dois contos. Qualquer peça. Aí vai indo aqui, ó. Só dois reais, ó. Canequinha. Tem bastante coisinha simples, né? E ó, e a feira ela tá... Vai estendendo ali, ó. Ó que da hora. É, agora tá de dia, hein? A gente veio aqui à noite aqui. Vemos oportunidade e só emoção forte, mano. Essa aeronave aqui, ó. Esses dois são conjuntos. Os outros todos são ofícios. Peraí, eu até que podia fazer mais do Mario, né? Aí, ó. Tem uns negócios diferentes, ó. Eu fiz semana passada, já voou de novo. Olha, ó. Show de bola. Tem uns negócios aqui diferenciados no rolê, hein? É, assim, ó. É, assim, ó. É, assim, ó. As pressinhas. É, assim. É, assim. É, assim. É, assim. É, assim. Se alguém quiser comprar pela internet aí, ó. A gente via pra qualquer lugar do Brasil. Tá certo. Mas aqui como é que funciona aqui? Aqui você vende por unidade, por quilo? Cinco peças, dois reais. A pessoa escolhe a peça que ela quiser. Ah, cinco pecinhas aqui, dois reais. Dois reais. Dois reais. E aqui também, como é que é? Também. Esses dois maiores aqui e esse aqui. Ah, tá. Mesma coisa. Aí eles são originais. Só originais. Já funcionam já há mais de vinte anos. O original é da Lego mesmo. Da Lego mesmo. Da empresa Lego mesmo. Você vai pegar a peça original. Ela vai estar sempre escrita aqui, ó. Se você conseguir focar. Ah, acho que não vai ficar. Todos os pinos estão escritos. Deixa eu ver aqui. Da pininho desse aqui tem um Lego. É, tem um escrito Lego ali. Tá certo. Então é assim que você vai reconhecer a peça original. Aí, gente. É vivendo e aprendendo aí, ó. Tomara aí. E aí o... É o... As rodinhas também? O mesmo esquema? A rodinha é um real conjunto com um eixo. Ah, tá. Conjunto. Um parzinho e um eixo. Um parzinho, um eixo, um real. Aí você bota a vida em perigo aí. Aí o caminhãozinho é legal. Esse caminhãozinho é da Copa? Esse aqui é amarelo? É, eu fiz a Copa esse caminhãozinho. Olha que legal. Ele abre. No Brasil. Ele abre também? Ele abre. Oxê. Olha aqui o diferenciado, gente. As rodinhas. Ó. É, cara. É disso que eu tô falando. Ele abre pra você carregar. Porque a pessoa quiser colocar alguma coisa dentro, né? Tem um bonequinho lá, um motorista. Tem um motorista. Todos vão com bonequinha. Todos vão com bonequinha. O bom que vindo aqui na Praça 15 é que o frete é grátis, hein? É isso aí. Se vier buscar aqui é gratuito. Se vier buscar, o frete é grátis. É que tem tudo. Tá aí, gente. Banquinha do Ney aí, ó, Ney. Manda um salve pra rapaziada aí, ó. Salve, rapaziada. Ó o Ney aí, ó. Então quem quiser botar a sua vida em perigo aí, ó. Vem na banquinha do Lego aqui na Praça 15, pai. Confia. Ó a borracha, ó. Isso aqui é nacional. Espetaculoso Gordo Aranha, mano. É, pai. Essas edições aqui estão popularizadas na feira, hein, mano? Confia. Ó, mano. Esse aqui é protetor de mão, ó. Geralmente pra quem anda de esquente. Rapaz, tá vendo? 10 contas aqui o par. Os dois. Tem uma bolinha também, ó. Tem uma bolinha de basquete aqui de enfeite pequenininha. Diferenciada no rolê. Aqui é um óculos aqui de proteção. Aqui tem um negócio aqui pra você desestressar. Isso aqui é bom pra quem faz hemodiálise. Isso aí dá uma resistência da peste, mano. Só pra você ter uma ideia, se você fizer bastante disso aqui, se você bater no peito do cara assim, mano, o dano é agravado. É pior que um soco, mano. Esse aqui é pra quem faz exercício aqui, geralmente quem faz hemodiálise usa um desse aqui também. Esse aqui sai quanto? 10 conto. 10 conto. É, 10 conto. Tá um solzão quente da peste, mano. Cê é doido. Ó, boneca. Quem gosta de boneca aí, ó. Você que tem aí... Aquele amigo seu aí que queima. É, ó. Fala pra ele, ó. Confia. Fala pra ele vir conhecer aqui a Praça 15 que boneca tá tendo, mano. E não é pouco não, hein. É um monte. Eu pisei num chiclete aqui, mano. Caralho, borracha. Ó, tem livro, tem bastante coisinha. Né, a feira do rolo aqui, cê é maluco, mano. É cheia, mano. É lotada a feira. E ó, e ela tipo é bem espalhada. É bem espalhada assim, tá ligado? Tipo, vai e vai longe, ó. Ó. Pega tudo isso aqui, mano. Ó, tem até umas coisinhas aqui, mostrar aqui essa banca aqui, ó. E aqui pelo menos o pessoal nem basta de você filmar, tá ligado? É mais sossegado, mais tranquilo. Ó que balança da hora. Né, a gente... Eu não tenho muito... Eu não tenho muito essa intimidade de eu ficar brincando, né, com os vendedores daqui. Então, tipo, a gente fica meio assim, tá ligado? Geralmente quando a gente faz amizade com o vendedor, a gente já desenvolve. Ou então tem algum vendedor emocionado aí que conhece eu aqui no canal. Aí os caras, né, já falam, vamos filmar aí, não sei o que, não sei o que. E a gente desenvolve um papo legal. Mas o que a gente vê aqui é que eu não, tipo assim, eu não tenho... Então, tipo, eu não vou zoando e tal, né? Que lá em São Paulo a gente zoa bastante, né? Porque os vendedores já é tudo amigo, tudo inscrito, já tudo emocionado, tá, né? Tá sempre correndo junto com a gente. E aqui é uma área nova, aqui eu tô destravando aqui um cenário novo, tá ligado? Então é bem legal, né, mostrar aqui a Praça 15 como que ela é. A gente tava de madrugada, né, aqui também. E de madrugada aqui as ideias é outra. Mas também o ambiente também é bem... É bem família, tá ligado? Né, tipo, eu tinha uma visão antes de eu vir, agora que eu vim eu tenho outra, tá ligado? Isso que é legal, né? Os cariocas aqui me receberam muito bem ali. Com um abajur aqui, ó, louco, louco. Tem muita coisinha diferenciada aqui. Aí, ó, olha isso aqui, ó. Quase esse imóvel aqui. Os caras trazem umas mobílias antigas, né? O material é outro nível, tá ligado? Material é outra coisa. Será que esse hidrante tá à venda também, mano? Ou ele é daqui mesmo, mano? O que vocês acham? Sim ou com certeza? É, caramba. É tão... E a gente ia andar na feira assim, mano, livremente andando, filmando assim, ninguém embaça, ninguém... Ninguém fica questionando você, ninguém fala que não é pra filmar, tá ligado? Então eu achei bem recíproco isso aí, ó. Galera trabalhando aí de boas aí. E outra, também é aquele negócio, né, mano? Movimenta a economia, né? É... A galera sai de casa aqui pra garantir seu sustento, seu ganha-pão. E aí é bem legal, né? Mostrar esse lado da feira aqui. Né, porque assim como São Paulo, né, o Rio de Janeiro também tem, né, a feirinha do rolo. Deixa eu mostrar aqui esses bonecos aqui pro cara. Bom dia, patrão. Bom dia. Olha que da hora. Os bonequinhos aqui da hora. Ó, tem um fogão aqui também, tem bicicleta. Né, tem cama, colchão ali. Então tem bastante coisa pra gente filmando, assim, mostrando na feira do rolo. Né, e muitas das vezes o pessoal não, não, não... Pessoal não, não, não conhece, tá ligado? Se você curtiu o último vídeo do O Colecionador no Rio de Janeiro, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. E se você quiser, eu volto lá no Rio de Janeiro e tento ser assaltado. Veja os últimos vídeos, cards na tela. Palavra-chave desse vídeo é Rio. Põe no comentário. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!